Quero, velho, velho. Vem cá, velho. Eu sou a primeira, velho. Tenho problema, velho, você está fazendo ele mesmo jeito. Ah, velho. Tenho problema nenhum. Tem problema nenhum, velho. Vamos lá, tem respeito onde vai trabalhar. Vai pegar ladrão na rua. Ó, vai pegar ladrão. Vai pegar ladrão. Ó, é dervalor. Dervalor. Vai pegar ladrão na rua. Ó, vai pegar ladrão. Vai pegar ladrão. Obrigado.